Considerando que o 5G promete coisas novas, como ultra velocidade, baixa latência e conexões massivas, o que o 6G pode trazer de evolução dessa nova tecnologia? Bom, Luiz, primeiramente o 6G tem um conceito que ele inicia um pouco diferente. Ele inicia trazendo o ser humano como centro dessa tecnologia, uma tecnologia humanizada, onde tem como motivações principais o desenvolvimento sustentável, os SDGs que a ONU definiu, e novos frameworks de pensamento, como a Sociedade 5.0, que foi desenvolvida pelo gabinete japonês e que pensa o futuro, como a nossa população vai estar em 2030. Estamos chegando num limite em que o metaverso e a vida real tem que se converger e precisa de uma tecnologia que nos sirva, sirva a nós, seres humanos, e nos ajude a combater os desafios que temos aí pela frente, incluindo mudança climática, crescimento e assim por diante. O que se escuta dizer é que, além de maior eficiência, uma relação muito mais intensa com a computação em nuvem e a inteligência artificial, também haveria essa questão da energia, do consumo de energia. Dá uma ideia para a gente do que é essa combinação que faz o 6G diferente do que nós temos até agora. Bom, toda geração, ela sempre de redes móveis, ela supera a geração antecessora. Isso é uma grande realidade, mas o que a gente pode esperar, além de uma velocidade exorbitante de terabits por segundo, nós podemos esperar uma grande revolução, revolução computacional no nível de inteligência artificial e que inclua, se tudo der certo, computação quântica. Daí a nova revolução, a nova mudança de paradigma na nossa vida humana em 2030. computação quântica como as a services, computação quântica na nuvem, para tratar dessa conexão massiva. Vamos sair da internet das coisas para a internet dos seres. Rufino, nesse desenvolvimento a gente vê países centrais, grandes economias já trabalhando nesse desenvolvimento. Tem espaço para o Brasil? O que o Brasil pode fazer para não ser só consumidor da tecnologia, mas também ter alguma participação nesse ecossistema? Sim, tem e o Brasil tem que participar. Todas as instituições, toda a comunidade mundial e os países têm que dar a sua contribuição. É uma tecnologia de sinergias e o Brasil tem um grande papel pela sua importância geográfica, geopolítica no mundo. Então temos que engajar e investir na educação para que a nossa população e os nossos jovens possam também contribuir. E como brasileiro, sinto feliz de dar a minha pequena contribuição nessa parte lá na Europa, nessa área de pesquisa. Você tem inclusive uma publicação sobre esse assunto. O que você aborda no seu livro? Exatamente. Olha, foi uma alegria. Esse livro, que saquei ao 6G, o caminho para o futuro de 2030, é uma coletânea de estudos e pensamentos que eu junto com o meu professor, meu supervisor, o professor Brandy Passat, fizemos e trazemos a visão, o que poder esperar do 6G em 2030. E os desafios que temos para frente, como eu disse, desde o desenvolvimento sustentável até as novas tecnologias que vão vir por aí como computação quântica.